Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Observatório do Cinema. Eu sou o Rodrigo Guial e eu vou comentar um pouquinho sobre o que aconteceu no Globo de Ouro, mais precisamente na TV, as premiações que saíram para as séries. E quem não sabe ainda, quem não viu, aqui no Observatório do Cinema, no canal do Observatório do Cinema, eu já fiz ali as minhas apostas, fiz obviamente antes do Globo de Ouro. Então se você quiser ver o que bateu, o que não bateu, quer saber quais foram as nossas apostas, porque eu fiquei maluco com esse Globo de Ouro. Eu discordo de muitos prêmios. Mas quem quiser ver, vai aqui no canal do Observatório do Cinema. Já aproveita e se inscreve, curte o vídeo, deixa comentário porque a gente responde. E também, por favor, não se esquece de ativar o sininho para ficar sabendo aí dos próximos vídeos. Vamos começar com a categoria de Melhor Atriz em Série, Série Limitada ou Filme para TV. Melhor Atriz Coadjuvante. A minha aposta, se eu não me engano, tinha sido na Tende Newton, né, para o Westworld. E justamente porque ela tinha levado o Emmy, mas a gente não contava aí com Objetos Cortantes, Sharp Objects. Patricia Clarkson acabou levando a premiação. Sinceramente, eu estaria feliz com qualquer uma das cinco que ganhassem o prêmio. Eu acho que todas estavam muito bem. E a Patricia Clarkson estava, de fato, muito bem em Objetos Cortantes, que é uma série muito interessante da HBO. Eu até achei que a Amy Adams podia ganhar o prêmio também, né, como atriz principal. O que acabou não acontecendo. Mas Patricia Clarkson, então aí, um ponto, né, um globo de ouro para Objetos Cortantes. Uma série que merecia, assim, ser premiada aí de alguma forma. Então vamos rapidinho também para melhor, ator coadjuvante em série, série limitada ou filme para TV. A minha aposta foi Alan Arkin. A minha vontade era Alan Arkin. E a gente ainda vai falar mais sobre o método Cominsky aqui nesse vídeo. E eu estou muito chateado porque se o método Cominsky, de fato, merecia um prêmio, esse prêmio era para o Alan Arkin. Ele roubou a cena na série. Ele roubou a cena na série, Michael Douglas. Ele roubou a cena. E quem ganhou acabou sendo o Ben Whishaw. Whishaw. Eu continuo não sabendo falar esses nomes. A Very English Scandal merece também. Merece também. Eu acho que não tanto quanto o Alan Arkin. Eu acho que o Alan Arkin é de longe o que tinha feito um papel melhor e o que se destacou também melhor de todos. Mas o prêmio foi para o Ben Whishaw. Por enquanto, não tenho o que reclamar. Ok. Preferi o Alan Arkin. Mas aceito o prêmio. Melhor atriz em série limitada ou filme para TV. Patricia Arquette Escape at Danemora. Ok. Merece. Legal. Patricia Arquette também. Não via desde o que? Desde Pânico. Qual é aquele filme que ela fez com o Gabriel Barney? O Chig Mata. Não via a Patricia Arquette desde o Chig Mata. Mas Laura Dern, gente. A Laura Dern estava lá com The Tale. Laura Dern deveria ter ganho esse prêmio. Com certeza. Com certeza. Mas deu o Patricia Arquette. Não acho que o papel tenha sido ruim. Também não é um prêmio que eu vou reclamar muito. Assim, eu acho, por exemplo, que o Alan Arkin seria muito mais interessante ganhar do Ben Whishaw do que a Laura Dern ganhando a Patricia Arquette que também fez um trabalho muito bom. Mas fica aí a minha ressalva de que Laura Dern deveria ter ganho. Melhor atriz em série limitada ou filme para TV. Darren Criss por Assassination. The Assassination of Jennifer Sage American Crime Story. Ok. Eu tinha postado, se eu não me engano, o Daniel Brew. Mas Darren Criss é, de fato, um grande destaque dessa temporada de American Crime Story que é uma série antológica e que, na minha opinião, tem duas temporadas muito fortes. Muito fortes mesmo. É uma das melhores séries sendo produzidas na atualidade. Ele ganhou em cima do Benedict Cumberbatch, ele ganhou em cima do Hugh Grant, ele ganhou em cima do Daniel Brew. E ele ganhou em cima do Antonio Bandeiras. Antonio Bandeiras, pelo amor de Deus. O Ingenius, o Picasso? Não. Não. Melhor atriz em série drama. Sandra Oh levou por Killing Eve. Acho que é o primeiro prêmio aqui que eu concordo. Apesar de a gente ter ali, ela competindo com a Carrie Russell, com a Elizabeth Moss também. Mas a Sandra Oh de fato merecia levar pelo trabalho que ela tem feito em Killing Eve. Que inclusive levou ela a ser chamada aí pra apresentar o Globo de Ouro desse ano, ao lado do Andy Sandberg. A Sandberg. Também não sei falar esse nome, já disse. Mas a Sandra Oh apresentou sim e eu gostei muito da apresentação dela. Eu queria falar um pouquinho sobre a apresentação dela, que foi muito legal, né? Enquanto o Andy Sandberg tava ali pra fazer aquele papel mais cômico, a Sandra Oh pegou o lado mais político da coisa. O que eu achei interessante, falei até aqui que não ia ser um Globo de Ouro tão político assim. É claro que algumas pessoas que ganharam acabaram usando seu espaço pra isso. Mas fica aí em destaque também a apresentação ali. Quando eu falo apresentação, pelo menos o começo ali, onde face o tradicional monólogo, né? Sempre antes dessas premiações ali, tentando tirar uma graça. E a Sandra Oh, na minha opinião, fez muito bem. Agora, melhor ator em série e drama. Nossa, eu não queria nem ler isso. Richard Madden por Bodyguard, a série mais chata que a atualidade conseguiu fazer. Tem seis, seis episódios. Você não consegue assistir seis episódios dessa série. E o Richard Madden ali, quem lembra do Richard Madden em Game of Thrones, né? O Robb Stark, que teve um trágico fim. Spoiler, se você não sabia, pelo amor de Deus, a gente já tá indo pra última temporada do programa. Você devia saber. O Richard Madden acabou ganhando em cima do Jason Bateman por Ozark. Acabou ganhando em cima do Matthew Rhys por The Americans. Matthew Rhys que levou o Emmy. Eu achei, assim, uma escolha péssima. 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 Richard Madden por Bodyguard. Um dos atores mais qualquer coisa que tem na lista. Por uma das séries mais qualquer coisas que tem na lista. Mas, vamos pra melhor atriz em série, musical ou comédia. Gente, essa daí não foi surpresa pra ninguém. Rachel Brosnahan. Brosnahan. É difícil o nome dessa mulher também. Maravilhosa Miss Maison, né? A Marvelous Miss Maison acabou ganhando. Eu ali tinha torcido um pouquinho também pra Kristen Bell, né? Por The Good Place. Pra Alison Brie, por Glow. Mas, como eu tinha dito mesmo, a Rachel acabou levando. E, nada mais justo. Um excelente papel, um excelente trabalho. The Good Place, pra mim, a Kristen Bell também faz um bom papel. Mas, essa terceira temporada foi mais fraca. Alison Brie, por Glow, eu gostaria de ver ganhando também. Acho que ela tá muito bem. Talvez tão bem quanto a Rachel ou até melhor. Mas, deu Rachel e não temos o que falar. Não podemos discutir isso. Foi muito bem dado o prêmio. Melhor ator em sério, musical, comédia. Michael Douglas. Michael Douglas tava concorrendo com Bill Hader por Barry. Donald Glover por Atlanta. E Jim Carrey por Keating. E o Michael Douglas ganhou pelo método Cominsk. Gente, o método Cominsk é uma série muito interessante, muito legal. Mas, não é tudo isso. E a atuação do Michael Douglas não passa perto de ser um show de atuação. Talvez você pode argumentar que a do Jim Carrey também, talvez não seja. Ou a do Donald Glover, por eles já estarem fazendo esse papel há um tempo. Perdão, o Bill Hader já tá fazendo esse papel há um tempo. O Donald Glover também. Mas, assim, o Michael Douglas perde pra esses três, pelo menos. Se acha barrancou em This is America, talvez nem tanto. Mas, o Michael Douglas perde na questão de atuação. Pra esses três, assim, disparado. Não sei o que aconteceu com o Clube de Ouro. Por que o método Cominsk foi tão relevante. Ao mesmo tempo que o Alan Arkin ficou de fora. Assim, tudo errado. Melhor série limitada ou filme pra TV. Assassination of the Anniversary American Crime Story. O grande vencedor. Competiu ali com Sharp Objects. Que tinha um pouquinho de chance. Como a gente viu, a Very English Scandal também faturou premiações. Mas, eu acho que, de fato, a American Crime Story, como eu disse, tem aí. É uma série muito boa. Essa segunda temporada também tá muito boa. E, por ser uma série limitada, né? Como eles chamam de antológica ali. Que cada temporada trata de alguma coisa. De fato, não tinha muito mais com quem competir. Eu só senti falta um pouco. Já que é filme pra TV, também conta. Eu só senti ali, na questão da indicação de melhor série limitada ou filme pra TV. O Detail, né? Que a Laura Dern recebeu a indicação pela atuação. Eu senti falta do Detail. Eu acho que seria ali alguém pra competir pau a pau, talvez, com American Crime Story. Apesar de que Sharp Objects também é muito bom. Melhor série musical ou comédia? Olha, o Método Kominsky. Gente, por quê? Por quê? Olha com quem tava competindo. Tava competindo em The Good Place. The Good Place? Ok. Já falei aqui. Não teve uma boa, uma maravilhosa terceira temporada. Kirin. Kirin. Barry. E maravilhosa Miss Maisel. E aí vocês vão dar o prêmio pro Método Kominsky, pro Chuckie Laurie. Pro Chuckie Laurie. Porque o Chuckie Laurie parou de fazer sitcom e resolveu fazer uma parada séria, entre aspas. Só que assim, ele continua cheio de coisa. Só que assim, ele continua cheio de costumes de sitcom. Eu não acho que foi um grande estouro. Acho que assim, é melhor que as coisas que ele fez, como The Big Bang Theory, como Two and a Half Men, Mike and Molly. Beleza, beleza. Mas assim, ainda cai naquela coisa que a gente pode ver, por exemplo, no Two and a Half Men, aquele negócio do gênio, né? O Charlie Harper, ele era um gênio no trabalho dele, né? Mas ele tinha problema com bebida e mulheres e não sei o quê. E aqui é a mesma coisa, entendeu? Você tem um gênio da atuação que não deu muito certo, então um pouco meio frustrado. E aí você tem o maior, como chama, assistente. E aí os caras são tudo muito bons, só que eles têm problema de relação. Aí entra uma coisa do Big Bang Theory também, né? Você tem um gênio com problema de relação. Claro que Mike and Molly acaba fugindo disso. Outras coisas que o Chuckie Laurie fez. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, o método com Minsky não traz de fato absolutamente nada de novo pro jogo. Não tem porque o Chuckie Laurie ter de fato ganho esse prêmio. A não ser que a imprensa estrangeira de Hollywood pensou assim, ó, vamos dar esse prêmio pro Chuckie Laurie? Porque daí ele para de fazer sitcom. Aí, parabéns, Globo de Ouro. Legal. Realmente, mandou bem. Mas não tem porquê o método com Minsky ter ganho em cima de Barry Killing, maravilhosa mesmo. Agora a melhor série de drama também não tem muito o que falar. Eu acho que Killing Eve poderia ter ganho alguma coisa. Bodyguard tá indicado pra mim, ó, absurdo. E aí a gente tem Homecoming e Pose também. Mas quem ganhou mesmo foi The Americans. Última temporada de The Americans. Então, provavelmente, uma série com esse nome, né? Com essa grandeza dentro da própria crítica. Normalmente vai acabar ganhando aí prêmios na sua última temporada. Vocês vão ver o que Game of Thrones vai levar de prêmio pra casa nessa última temporada aí. Que realmente é a última oportunidade, né? Desses profissionais aí serem enaltecidos. E The Americans, de fato, mereceu uma série muito boa. Uma pena até que acabou. Mas que bom também que não durou tanto, né? Porque essas séries ficam durando tanto, 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 tanto. Tomara que o método com Minsky não tenha mais... Vai ter, né? Chuckie Laurie. Bom, mas é isso aí. A gente falou bastante já. Não tem muito como também, né? A gente precisa passar por todos. Não tem muito como fazer uma coisa muito grandiosa. Mas deixe o seu comentário, por favor, que a gente responde. Se vocês quiserem alguma crítica mais específica aí de algumas dessas séries, a gente faz sem problema nenhum. Então, deixe seu comentário, curte o vídeo, assina o canal, ativa o sininho, tudo aquilo lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto